O nazismo é um crime terrível, mas temos visto a banalização de acusações de nazismo. É preciso que esse congresso esteja atento a esse tipo de cancelamento, que na verdade é um assassinato de reputação. Ontem ocorreu no Senado uma audiência pública para tratar do passaporte sanitário e a mídia trata como se fosse um absurdo o debate. Vamos respeitar a liberdade para que não aconteça no Brasil. O que está acontecendo no Canadá, um país que está deixando de ser um país livre para se tornar uma ditadura, uma ditadura tirânica. No dia de ontem, eu e mais alguns colegas demos a entrada no PL 254 de 2022, que é um projeto que ele visa a criminalizar a falsa acusação de nazismo. Para aqueles que nos ouvem, quero deixar aqui muito claro que o nazismo é um crime terrível. E, de fato, precisava ser criminalizado, porque foi um dos movimentos, um dos regimes mais sanguinários, cruéis da história, de que se tem notícia. Mas temos visto a banalização de acusações de nazismo, de tal forma a assassinar reputações de pessoas. Às vezes por um gesto de arrumar o paletó, como aconteceu com o assessor internacional da presidência, Felipe de Martins. Às vezes por um tchau que é dado e mal interpretado, como aconteceu com o jornalista Adrílis recentemente. Então, é preciso que esse Congresso esteja atento a esse tipo de, como está na moda dizer, cancelamento, que, na verdade, é um assassinato de reputação, que tanta dor pode trazer para tantas pessoas honestas que passam a ser vítimas desse tipo de falsa acusação de um crime tão bárbaro. Então, é preciso que o Ministério Público atue com firmeza, que também os juízes, uma vez em estado, a se pronunciarem, se pronunciem com firmeza e que a gente acabe com essa farra de cancelamento, que não é uma coisa divertida, não é uma questão de briga de redes sociais, de internet. Isso afeta reputações e afeta a vida de pessoas honradas. Quero dizer também que, muito atenta a questão, mais questões relacionadas a cancelamento, estamos vivendo um momento em que o debate tem sido censurado. Ontem ocorreu no Senado uma audiência pública para tratar do passaporte sanitário, um projeto de lei do senador Portinho, que está aqui na Câmara. E a nossa função é debater. E esse debate contou com a presença de médicos que fizeram ponderações favoráveis e ponderações contrárias, juristas. E a mídia trata como se fosse um absurdo o debate. Pois bem, quero dizer que somos do Distrito Federal, deputada Érica, e que eu estou aqui com um relatório das mortes por Covid no Distrito Federal de 1ª a 14 de fevereiro. E nós tivemos o óbito de zero pessoas não vacinadas, zero pessoas com a... Por favor, presidente, para terminar. Doze pessoas vacinadas com a segunda dose, quatro pessoas vacinadas, inclusive, com a dose de reforço, e, como eu disse, nenhum não vacinado. Então, vamos levar a sério esse assunto, vamos respeitar a liberdade para que não aconteça no Brasil. O que está acontecendo no Canadá, um país que está deixando de ser um país livre para se tornar uma ditadura, uma ditadura tirânica, por alguém que quer punir as pessoas que foram se manifestar de forma ordeira pela sua liberdade de escolha. E não puniu manifestantes, por exemplo, do Black Lives Matter, que fizeram desordem, quebradeira, simplesmente permitiu. Mas, quando se trata de pessoas em luta pela liberdade de forma ordeira e democrática, estão sendo punidas, inclusive com uma lei, com uma lei que retira todos os direitos civis, todas as garantias. Concluir, deputado, presidente. Pessoas podem ser presas sem o devido processo legal, contas bancárias podem ser congeladas, propriedades podem ser tomadas, porque o povo está lutando pela sua liberdade. Então, vamos ficar atentos, acabar com essa cultura do cancelamento e respeitar mais as pessoas e as suas liberdades e direitos fundamentais. Muito obrigada.